Acabei de chegar em casa e olha só, correio e deixou a entrega na frente da porta do meu apartamento. Tava falando que tinha sido entregue, eu tava com medo, falei, vixi, será que ele entregou pra vizinha? Só que a caixa tá toda azulada. O Tandiro deu a hora de querer sair do apartamento e ir pro hall, só que ele morre de medo do hall. Chega lá, ele começa a chorar de medo, assim, ele fica agachadinho no chão. Mas eu abro a porta e ele já tá tentando escapar. Um safado, né? Vocês querem ver o que tem ali dentro? Eu também quero, eu comprei domingo, acho que foi domingo, hoje é terça e já chegou. Ixi, pelo barulho, as coisas estão soltas aqui dentro. Uh, tá tudo solto, né? Aham, é isso que nós compramos. É um drill, uma furadeira, parafusadeira, é isso? Mas tá tudo fora do lugar, que eu nem sei se isso aqui tá correto, se veio tudo que era pra ver. Na verdade, era isso aqui. Ah, que peso! Nossa! Será que eu vou conseguir usar isso aqui? Meu Deus, muito pesado. Então, é esse que é o importante, que é a furadeira e parafusadeira. Agora, nossos problemas acabaram. Ou começaram. Não sei ainda. E nós compramos isso porque nós compramos um pau de cortina. Pra instalar o pau de cortina, tem que pagar alguém pra vir. O pessoal que vai instalar, eles cobram de 40 até sei lá quanto. E a gente sempre precisa estar montando móveis e coisas. Então, eu achei que compensava mais eu comprar. Aí, a gente dividiu. E ter esse kit em casa. E a gente poder montar nossas coisas quando a gente bem quiser. Do que ficar pagando as pessoas pra vir. Porque a gente vai montar uma cortina. Mas, eventualmente, a gente vai precisar montar pelo menos mais duas. Então, né? Acho que é justo a gente ter nossos próprios equipamentos. Espero que a gente agora use bastante. Eu acredito que vai. Porque a gente sempre precisa. Martelo. Nossa, eu já perdi a conta de quantas vezes a gente precisou de martelo e não tinha. Vocês viram nos vídeos, né? A gente montando móveis. Usando o cabo de alicate, assim, ó. Pra bater nos pregos. Estamos abrindo o nosso kit cortina. Porque estamos no verão. E dormir no claro não dá. Só pra persiana não dá, né? Aí compramos esse varão de cortina. Compramos um só porque é caro. Mas é pra fazer o teste. Se der certo, a gente vai comprar mais um. Se for até mais um aqui pra sala. É. Quanta roupa, meu Deus! Como é sempre, né? E agora nós vamos instalar. Olha só, pessoal. Fizemos um furo aqui. E na verdade era pra ser aqui e aqui. Só que tem alguma coisa aqui dentro. Eu acho que é um ferro. No fundo. Então ele não entrou a distância que eu precisava do tamanho da buchinha. Ele entrou. Faltou um dedo. E não ia. Eu pus no máximo. Forcei, forcei. Não ia. Aí falei, vou fazer o furo de cima pra ver. Aí o furo de cima eu pus. Chegou no mesmo local. Ele simplesmente entrou. Tuf! Fiquei inteirinho. Troquei as duas buchinhas, só que ficou um centímetro de furo aqui. Que eu vou ter que agora tapar com papel machê. Agora a Pri tá parafusando. Tivemos problemas técnicos desse lado. Nossa, né? Galera, tivemos problemas técnicos de todos os lados, né? Mas no geral é bom porque a gente tá aprendendo várias coisas novas. Aprendendo na prática. Sim. E agora a Pri tá parafusando porque eu não tenho mais braços. E é isso, a gente tem que ir se virando conforme dá. Vai lá, Pri, força. Agora estamos passando bleach ali no... Não sei o nome disso. Para peito de cima da janela. Pra ficar fridos. Mofo, né? Tá uma bolinha antiga de mofo. Eu acho que nem tá vivo esses mofos. Eu acho que tá manchado porque pintaram com tinta por cima. E o mofo morreu, mas ficou ali, né? E pra quem não sabe, bleach, que é água sanitária, mata. E aí você passa os dias sem queijo. Se tiver alguma coisa, mata tudo. Sai essas bolinhas que ficam, some tudo. Embranquece. Tá. E aí você não precisa enxaguar não. Você passa e deixa secar. Cortina instalada. Ficou assim, ó. A gente não colocou o do meio ainda. A gente tá vendo se vai pôr ou não. Porque, ai, é muito trabalho, né? E olha o céu, que lindo lá fora. Só que o dia não tá tão bonito assim. Agora tá, mas ele tá com previsão de chuva. Tava chovendo, a gente ia pra praia hoje. Com um inscrito que virou nosso amigo. Mas acabou nem rolando porque tava chovendo na hora. Agora abriu, tá lindo, maravilhoso. Mas tá com previsão de chuva e vai chover mais. Então ele vai pra lá praia hoje. Vamos começar com queijo? Não sei. A Ana, na verdade, já começou. Só porque as bordinhas estão recheadas com este, tipo, como chama polenguinho, né? Só que esse é da marca barata. E aí nós vamos colocar queijo ralado. Já colocou o molho vermelho. Queijo ralado. Azeitona, tomate, ervilha congelada e lingüecinha com cebola. Calabresa cebolada. É, calabresa cebolada. Olha que linda que ficou essa pizza. Nossa, ficou tão colorida. Dá um tamanho grandão, ó. Dá, tipo, quatro pedaços grandes, assim. Essa massa é muito boa. Uma delícia. Fomos aleatoriamente no Lidl, que nós saímos depois de sei lá quantos anos. Dois anos. Duas amigas. Não, foi mais de dois anos, eu acho. É, fazia muito tempo que a gente não se via. Uma tinha ido pro Brasil, depois ela foi pra Gauê, ela voltou pra cá. Aí depois fomos no pub, um pub muito gostoso, porque pode sentar na área externa. Aí sentamos, pedimos um drink de... Chamava UUU. Era muito gostoso. Depois um milkshake de Kinder Bueno, que tá muito bom. Era de pêssego e cranberry? Esse UUUU, é. Aí nós fomos pra casa da Dani, mas antes nós passamos no Lidl pra comprar... Comida. A comida do pub, as meninas não gostaram muito. Aí achamos um milk frotter. Faz muito tempo que a gente quer comprar esse aqui. A gente queria muito comprar, mas a gente só tava achando na Amazon e tava quase 40 euros. Aí pela primeira vez, a gente nunca tinha visto em loja aqui, no Lidl. Tava esse aqui por R$24,99. E essa marca é boa, essa marca que vende no Lidl. Deve ser no Lidl, né? Não sei. É, eu acho que é a marca de coisas do Lidl. Deixa o leite cremoso, escuma. Escuma de leite ou cremoso. Tem, tipo, intensidades diferentes aqui, ó. Tem quente, tem gelado, sei lá. Tem gelado, tem frio. Gelado e frio é a mesma coisa. É. Sorry. Tem quente, tem gelado. E depois eu vou abrir e mostrar pra vocês. Mas foi R$24,99. E ficamos super felizes quando a Ná viu lá. Porque realmente a gente nunca tinha visto pra vender. Não, não é uma coisa essencial, mas a gente queria porque a gente bebe café todo dia. É, porque a gente faz café na maquininha. E a gente tinha que esquentar o leite no micro-ondas. Mas a gente sentia falta daquela cremosidade, assim. A gente quer testar ainda hoje. A gente quer testar mais tarde. Aí compramos granola. A nossa granola do sempre. Favoritinha. Compramos shoyu. Não sei se vai ser bom. Tá baratinho esse shoyu? Tava coisa de, acho que é 60 e poucos centavos. Shoyu. Espero que não seja muito salgado. Um tofu. Uma ghibli. Dois absorventes. É, pacotinho de absorventes. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas no Lidl, se você se cadastra no site, toda primeira semana do mês você consegue pegar absorvente gratuito. Tem que dar uma olhada lá no site do Lidl. É, é um lanço. É do governo que tá em parceria com... É uma parceria com alguma ONG, não sei. Sim. Esse amendoim que a gente compra também no Lidl toda vez, que é muito gostoso. Nós assistimos um documentário com um cara que ele é bem gordinho, assim, tá bem acima do peso e ele vai pro Japão pra experimentar a dieta japonesa. E ele emagrece pra caramba e não só emagrece... 25 quilos em... Em três meses. Só com alimentação. E não só emagrecer, mas assim, ele tava com vários problemas de saúde e a dieta japonesa tipo, super ajudou ele. E aí ele substituiu a coca e o café por chá verde. E a gente gosta de chá verde, a gente ficou morrendo de vontade. Sim. Aí compramos esse pra Ná e esse sem cafeína pra mim. Ou se a Ná quiser tomar também, né, pra dormir à noite, tomar à tarde. Tomar à tarde. Pra gente tomar café, é, tomar chá verde pra tentar também diminuir o café. É, não parar, diminuir. É, café eu tomo todos os dias. Eu também. Mesmo que é descafeinado. Aí compramos essas tirinhas assim, ó, de queijo, porque a gente leva no trabalho pra comer no intervalo. É bem gostoso. É bem pequenininho. Bem gostosinho. Esse aqui... Biscoitinho. É um biscoito de milho. É um... Normalmente é de arroz, né? É, mas esse aqui eu como, eu como puro mesmo, mas geralmente se as pessoas passarem alguma geléia, algum humo, sei lá, qualquer coisa assim, tudo isso deu R$37,73, mas só a Milk Frotter foi R$24,99. Então o resto é tudo centavos. A única coisa que foi R$2,49 foi o queijinho. Foi. E o Tocque é R$1,59. O resto é tudo centavos, tá vendo? Dá pra achar muita coisa aqui por menos de R$1,00. Muita coisa aqui. O chá... A gente podia fazer um vídeo do que que dá pra comprar com R$10,00 de refeição pra fazer pratos completos. O que que você acha preciso? Eu acho... Cadê a granola? Ele não cobrou a granola, né? Granola gratuita. E essa granola, eu acho que é quase R$3,00. Não, é R$2,00, eu acho. Vamos ver. Vamos testar agora. Vamos testar com esse leite de baunilha, que é de soja. Mas na real tem leite desses vegetais que é próprio pra isso, que chama barista. Mas mais caro. Um pouquinho mais caro. Como que é? Aí. E agora? Ah, agora ele já começa? Já começa. Uia! 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 Enquanto isso, vamos ligar a máquina de café também pra esquentar. Passar um cafezinho, né? Nossa, 8 horas da noite nós passando... 8 horas da noite? É. Minha, eu tô falando que é o café da tarde. O café da tarde, as 8 da noite. E olha lá fora, gente. 8 da noite. Olha o sol. O que é a tarde ainda? Gente! Tá chocada. Olha. Olha isso aqui, vocês estão vendo? Foi, sei lá, um minuto. Foi muito rápido. Não deu... Sei lá, um minuto. Sei lá, dois minutos. Ele apagou a luz ali sozinha. E aí eu tirei a tampa, olha. Ficou muito grosso. Olha isso aqui. Vocês conseguem ver? Não, isso aqui é bonito. Hum! Ah, ficou um leitinho no fundo. E olha essa espuma. Ah, vai ter bolha com colher, né? Espuma. Que delícia! É porque esse leite não tem gordura nenhuma, né? É. Quanto mais gordura tiver, mais espuma fica. Mas olha que lindo! Nossa, achei maravilhoso. Era isso que eu tava querendo na minha vida. E aí, Ná? Muito bom, né? Ficou muito bom. Tá parecendo café de cafeteria. Sim, parece que a gente foi em algum lugar comprar café. E comprar um café. Tá muito cremoso. Essa espuma tá sensacional. Ai, eu amei. Não é algo essencial, mas faz muita diferença no café. Faz. Olha só, gente, que eu ganhei. Eu ganhei outros presentinhos, mas já tá lá no quarto. Mas hoje eu fui visitar, né? Não só visitar. Minha mãe mandou umas coisas do Brasil. Mandou essa caixa que eu acho que eu já mostrei pra vocês. E tinha uns presentinhos pras freiras lá de onde eu trabalhei. E aí, eu fui lá pra dar e já falei pra elas ver, né? Os problemas que vocês têm aí de TI. Que eu já vou e já dou a consultoria. Já arrumo tudo, né? Porque eu já dava consultoria antes de sair de lá pra elas de TI, né? Então, já é a segunda vez que eu vou lá, depois que eu sair. E aí, fui lá visitar elas, dar o presente, conversar e já dar a consultoria. E aí, elas mandaram esse bolinho de café da tarde. Dois chocolatinhos, duas laranjas e uma maçã. E eu falei, ai, é pro teu café da tarde. Porque elas falaram, vamos tomar café da tarde? Não sei o que, porque já são três da tarde, né? Só que aí, eu não quis, porque eu já quis vir embora logo, né? Eu não gosto de ficar sem máscara perto delas. Porque elas já são, né, idosas, são velhinhas, são mais de 80 anos e tal. Aí, eu não quis. Aí, elas mandaram, ah, então leva esse bolinho, leva essas coisinhas pra você tomar seu café da tarde. Aí, agora, nós vamos tomar o café da tarde rapidinho, que a Pri tá indo trabalhar. Elas são muito fofinhas. Hoje é segunda-feira e hoje é feriado. Graças a Deus. Porque se não fosse, eu não sei o que seria de mim. Eu comi um bolo de café ontem à tarde. Era umas quatro ou cinco da tarde. Bolo delicioso de café. E eu não consegui dormir. Aí, eu fiquei no computador até, acho que umas três ou quatro da manhã. E aí, às cinco, né? Acordei. Aí, vim aqui... Na cozinha. Coloquei roupa pra lavar. Dei comida pros gatinhos. Ajeitei tudo que eu tinha que ajeitar. Aí, lá pro macete, falei, quer saber? Vou dormir agora de verdade. E aí, eu dormia, das seis... Aí, eu acordei às sete. Aí, eu acordei às oito. Aí, eu acordei às oito e meia. E aí, eu não aguentava mais ficar na cama. Eu queria sair. Porém, aí, os gatinhos vieram. E aí, o Tandy deitou comigo. E a Ghibli, daí, um pouco, veio e deitou logo em seguida. E aí, eu falei... Ai, que dó. Porque se eu levantar, eles vão sair também, né? Então, eu vou aproveitar que eles estão quietinhos, deitadinhos aqui. Fiquei na cama até umas nove. E aí, saí agora da cama. E aí, eu tô tomando esse caputino aqui, que a Pri trouxe. Nossa, ele é muito... Olha isso, gente. Ele é muito chocolate tudo. Da Nestlé. Bem gostoso, bem cremoso. Nossa, acho que eu já vou ficar o dia inteiro morrendo. Porque eu dormi tudo picado. A Pri tá saindo do trabalho. Ela pediu férias essa semana. E ela ficou em casa. E era pra ela ter férias até hoje. Na verdade, a gente tava até tentando ir viajar. Ir pra algum lugar aqui dentro da Irlanda mesmo. Mas acabou que nem rolou. Aí, acabou que o gerente dela não conseguiu ninguém pra substituir ela no turno noturno. E aí, ela teve que ir ontem à noite pra dormir. E aí, ela volta hoje cedo. E aí, ela deve tá chegando. E aí, eu falei pra ela que quando ela chegasse ia ter hambúrguer. Então, eu preciso fazer uns burgos. Mas eu tô numa preguiça. E eu tenho tanto trabalho da faculdade pra fazer. E eu tô postergando isso. E agora, eu tô começando a ficar preocupada. Porque eu preciso começar. E eu não sei por onde começar. E eu ando tão cansada. E são trabalhos longos de quatro meses. Que é o total de férias que eu tenho. Porém, já foi um. Então, agora eu só tenho três pra fazer o trabalho de quatro meses. Tô aqui fritando um hambúrguer vegetariano. Ele já tem queijo dentro. Mussarela. Mas ainda assim, eu vou usar esse cheddar branco aqui. Essa marca, ela é bem mais cara que a marca do Tesco. Mas ela quase sempre tá na promoção. E os queijos dessa Charlyville. Gente, é sensacional. Os queijos do Tesco é bom quando você não come outras marcas. Então, você come só o do Tesco, você vai achar ele bom. Porém, quando você começa a provar marcas com mais qualidade. Você vai ver que o queijo do Tesco. Alguns deles não são tão bons. Tem outros que tem sabor, sim. Não vou negar esse hipócrata. Falar, ah, porque é baratinho e não tem sabor. Tem sim. Tem vários queijos do Tesco que são gostosos. Nós compramos essa rã aqui. Que é como se fosse um bacon. Ela é bem fininha, assim. Então, fica um bacon bem gostoso. Então, o hambúrguer é vegetariano. Mas vai ter bacon. Então, não vai ser um lanche vegetariano, né? Aí, a gente usa esse pãozinho do Tesco. Que, pra gente, é o pão mais gostoso de hambúrguer. Ele é muito fofinho e gostoso. Ah lá, e aí não tem batata frita, mas tem pepino. Nem batata palha, mas tem pepino. É, bom. Uma palavra de pepino. Ah, ótimo. A gente gosta de pepino. É isso. Hambúrguer e pepino. Hoje é terça-feira. Tendi ele falando oi pra vocês. Não é comida pra você, não, amor. Eu acabei de bater aqui uma massa de pão de queijo de liquidificador. Com polvilho doce. Fiz com leite de soja mesmo. E esse queijo cheddar maturado. Nossa, ficou uma massa tão bonita. Tão macia. Deu pouquinho a massa, mas eu acho que ele vai crescer bastante. Agora, meia hora de forno. Quando ficar pronto, eu vou mostrar pra vocês. Faz muito tempo que eu não faço pão de queijo e tava morrendo de vontade. Espero que fique bem gostoso. O que é isso, Pri? Olha só, eu mostrei. Mostrou? Antes de pôr no forno. Olha só. Só pra mim que é surpresa? Ficou desgrudado todinho. Olha que lindo. Você ensinou receita pra eles? Não. Ah, então sinto muito, pessoal. Não tem receita. Quem quiser, me manda aí nos comentários que eu passo, porque é bem facinho. Então, quem quiser, deixa aí nos comentários que a Pri passa, não será eu. A Pri que vai passar. Olha o jeito que a Ghibli tá deitada, Pri. Ela pendurada. Olha aqui. Segurando com um micro dedinho. Ai, esse dedinho. Olha essa barriguinha. Olha essa barriguinha fofinha, gordinha. Mordeu o pane e tá puxando. O que é isso? Pro cachorro agora, Ghibli? Ela tentando me morder. Parece que tá por ser um cachorro. Tô por ser um cachorro. Malando a tua cabeça. Essa barriguinha. Essa barriguinha mostra. Fomos no McDonald's agora e compramos um combo de milkshake, essa batata grande, e um quarteirão com queijo duplo. Aí compramos esse box de queijo empanado, queijo mussarela, que veio com três molhos de tomates. Que delícia. E eu peguei um Big Mac só o lanche. Quanto que deu toda essa brincadeira? Foi carinho. Acho que foi a vez que a gente mais gastou. 20,55 euros com imposto. Foi a vez que a gente mais gastou no McDonald's. Mas, Pri falou, nossa, quantas calorias. Mas é pra comemorar? Porque essa semana eu venci o Customer Service. Eu vou comer. E depois eu vou contar pra vocês como foi essa semana. Gente, eu acabei esquecendo de contar sobre o Customer Service. Depois que eu comei o McDonald's, fiz mil outras coisas. E agora eu voltei no outro dia pra contar. Então, basicamente, o que aconteceu foi. Lá no nosso setor, a gente tinha uma menina que ficava no Customer Service. E aí ela ia sair de férias. Só que ela não era suficiente pro fluxo. Então, eles estavam contratando alguém pra ficar junto com ela. Ela ia treinar e ia ficar em duas. Só que, porém, essa pessoa que foi contratada, que ia começar uma semana antes dela sair de férias, ficou doente, não apareceu e depois desistiu. E aí não tinha ninguém pra pôr no local. E por algum motivo, eles gostam de pôr mulheres no Customer Service. Patriarcado. Aí, o meu gerente falou se eu não poderia ficar, né, essa semana, cobrindo ela. Já que não tinha ninguém, ninguém sabia o que fazer. Tava todo mundo desesperado. E aí eu falei, tá, né, tipo, faz, sei lá, um mês que eu tô na empresa. Eu não vou falar não, né, logo de cara pro meu gerente. Eu tô aqui, vamos lá. Só que eu não tava muito contente com isso, porque eu não gosto de trabalhar com Customer Service. Eu não gosto de lidar com os clientes, de conversar com os clientes. Não é que eu não goste. Eu acho que eu não sou boa. Eu não tenho muitas skills sociais. Embora pareça que eu tenho muitas, porque eu estou aqui falando várias coisas, mas é diferente quando eu tô aqui falando pra câmera e quando eu tô falando no telefone com pessoas desconhecidas. Aliás, eu não atendo nem o meu telefone. Eu odeio falar no telefone. E aí eu fui. Muito tensa, porque eu achei que, sei lá, eu não ia ser boa, que eu não ia gostar. E como é que foi? Então, no começo eu fiquei muito estressada, porque eu achei que ia ser muito difícil, que eu não ia dar conta. Porém, do mega semana pra frente, eu já tava de boa, já tava super tranquila. Só que, pra ajudar, como não tinha, não tinha nenhum, né, treinamento, nem nada, eles colocaram duas outras meninas pra atender telefone, que é da empresa mãe. Porque eu já falei da minha empresa, que é meio bagunçada, né, são várias empresas num único grupo. Então, pegaram duas meninas da empresa mãe e colocaram elas na casa delas, só pra atender telefone. Então, o que eu fiz? Eu coloquei meu telefone no mudo. Assim, eu não precisava atender meu telefone. Quando eu ficava tocando, chamando, 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 ninguém atendia do meu, eu caía pra elas. Então, eu falei, bom, eu deixo o telefone pra elas, eu odeio falar no telefone, elas ficam no telefone e eu fico no e-mail. Só que, ainda assim, elas atendiam o telefone e elas também não sabiam o que falar. Então, o que elas faziam? Entrava em contato comigo, pelo computador, pelo nosso aplicativo de conversa, e perguntava as coisas pra mim, pra eu checar no programa e responder pra elas. Então, no final das contas, foi meio que um telefone sem fio. Elas atendiam o telefone, passavam pra mim, eu tinha que resolver e passar pra elas de novo. E seria mais fácil eu atender o telefone? Seria. Mas, né, não gosto. Aí, na próxima semana, que a menina do Customer Service voltou de férias, por algum motivo, ela teve que fazer sei lá o que na empresa, e como eu já tava há uma semana fazendo trabalho, o gerente falou, Natália, fica mais uma semana, por favor, pra ela poder fazer sei lá o que. Não sei se ela fez um treinamento, o que foi que ela foi fazer. E aí, eu tive que ficar. Na verdade, quando eu fiquei no Customer Service, eu fiquei na mesa dela. E aí, então, a gente trocou. Ela foi pra minha mesa, no meu computador, pra fazer as coisas que ela tinha que fazer e eu fiquei na mesa dela. E aí, não tinha como eu deixar o telefone no mudo, porque tinha pessoas do meu lado. E aí, eu tive que deixar o telefone normal, né? E aí, eu tive que passar a segunda semana atendendo as ligações, que não era pouca. Mas, no final das contas, eu gostei também. Foi divertido. Eu fiz amizade com várias pessoas, principalmente os velhinhos carentes que ligavam lá. Os velhinhos me adoram, não sei por quê. E aí, a gente batia altos papos. E aí, às vezes, eu ficava segurando as pessoas no telefone por mais tempo, batendo papo de coisas aleatórias, pra evitar que eu atendesse mais ligações. Então, foi isso. Essa foi a minha experiência com o Customer Service. Foi divertido até, mas aí, depois dessas duas semanas, eu voltei pra minha posição normal. E tudo foi resolvido e eu gostei. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu gostei, se inscreva no canal. Deixa o seu comentário aqui embaixo, suas dúvidas ou sugestões para os próximos vídeos. E até a próxima. Tchau!